Olá pessoal, com vocês Carlos Taichi do Samurai Açaí A nova e a melhor delivery de açaí de toda a região Aqui de Quitaúna, aqui de Carapicuíba, das Coabes Nós estamos aqui localizados entre a divisa de Osasco e Carapicuíba Então nós iremos aqui estar atendendo toda essa região Com o melhor do açaí Estamos trazendo um grande diferencial Qual que é o nosso diferencial? É o blend e a qualidade do nosso açaí É um açaí impecável, com 80% orgânico 80% ele sendo orgânico Não existe dentro do mercado Somente aqui fazendo pedido no Samurai Açaí Delivery Ok? Então vamos lá Hoje nós estamos mostrando aqui como nós estamos compondo o nosso espaço Então como vocês veem Qualidade nos produtos NM Qualidade nos produtos Ovo maltine Qualidade nos produtos Olha só Granola com É feito com açúcar mascavo Por isso nós estamos trazendo não somente qualidade Mas bem estar na saúde O que mais nós temos? Ó Esses maravilhosos chocobols Tá? Também Trazemos aqui o Corn Flakes Também aqui de excelente qualidade Trazemos esse estilo cereal de flocos Trazemos também esse estilo granulado mix Trazemos também a paçoca Tá? Aquele que gosta daquela paçoquinha energética Pra trazer aquela vitalidade Trazemos também o creme de avelã Tá? Isso aqui é avelã com chocolate Eu quero ver o seu pedido aqui Olha só O leite é ninho Né? Ó Leite ninho Da Nestlé Trazemos também aqui ó Leite moça Né? Leite É o moça É o melhor do mercado Então estamos trabalhando aqui E o que mais nós trazemos pra vocês? Como vocês estão vendo Copos Né? Trazemos potes Pra você de isopor Trazemos todo o material De excelente qualidade Né? A marmita que você vai poder pedir Ó Trazemos também esse trabalho junto com a Nutella Tá? E temos aqui toda essa parte do seu delivery Fez o seu pedido Colocamos no saco Colocamos aqui nessa sacola maravilhosa Para estar atendendo a você Então Esteja ligado E venha conhecer essa nova lançamento no mercado Samurai Açaí Como vocês sabem Tudo que é de japonês Ele é garantido Tchau 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 Tchau